Bem te vi por entre as matas Cantando feito um sabiá E como um forte João de Barro No meu coração fizeste lar Passarinho já cantou na minha janela Passarinho me contou que a vida é bela Boa noite. Arsenal e Comércio vem até vocês essa noite. Nos acompanha Vanessa Dias com a música belíssima dela. E nós recebemos na nossa sala de visitas Alguém que tem uma função diferente Daquelas que a gente tem entrevistado aqui Mas é alguém importante Dentro do contexto matogrossense e nacional. Nós vamos receber aqui o advogado Trabalha forte com comércio internacional E vai nos contar um pouco de como tem sido isso. É Marcel Doutro que estará conosco Mas como sempre a gente abre o programa com uma frase de efeito. A frase de hoje nos remete ao comércio mais uma vez. E diz o seguinte Este é Benjamin Franklin Americano do século XVIII Cientista, político, inventor, escritor E um pouco de tudo, vamos dizer assim Mas voltado para o comércio E conhecido também por ser o homem da nota de 100 dólares Marcel Marcel, boa noite É um prazer ter você conosco aqui A gente vai conversar bastante essa noite Sobre uma série de coisas Sobre o seu olhar do direito E como isso pode ser importante Para o Mato Grosso E posicionar o Mato Grosso no comércio internacional Antes de começar Você fica à vontade para o seu boa noite Para as nossas câmeras E vai contando um pouquinho de você De como é que você chegou até onde nós estamos hoje Bacana Primeiro, muito obrigado pela oportunidade Boa noite a todos Bom, prazer estar aqui Para poder compartilhar um pouquinho das experiências E principalmente para fazer uma análise de Mato Grosso Em um contexto de cenário comércio Tanto nacional quanto internacional também Como você bem disse Com muito orgulho que sou cuiabano Já não moro aqui há um tempinho Mas tanto por vias familiares Quanto por vias profissionais Mais conectado do que nunca Agora inclusive respondendo pela filial Do escritório que sou sócio Aqui no estado de Mato Grosso Então voltarei a ser uma figura Bastante presente aqui Não só em Cuiabá Mas no estado inteiro Perfeito Marcel é formado em direito Sim Passou um tempo em São Paulo Um bom tempo em São Paulo E Brasília também Também Brasília Então o importante O que a gente sempre fala Nós não temos limites E o Mato Grosso menos ainda O Mato Grosso é um celeiro Além de ser um celeiro agrícola É um grande celeiro De pessoas Então alguém Como você mesmo falou Cuiabano Nascido aqui Criado aqui Se forma E vai para os grandes centros Atuar num mercado Que é difícil Porque o direito hoje Forma muitos profissionais O tempo todo E a gente se destacar Num mercado desse É bem complexo Como é que foi Essa trajetória Para grandes centros Estar num escritório Do tamanho que é Esse que você hoje representa E é sócio dele Um escritório Que tem mais de 1.200 advogados Gerencia aí Mais de 400 mil processos Na área jurídica Como é que é Essa atividade Marcel É um bom desafio A gente Primeiro concordo contigo Acho que talvez Uma das principais características Do povo mato-grossense É a receptividade Isso é notório Não só no Brasil Mas principalmente agora Que o Mato Grosso Está muito conectado com o mundo Passou realmente A ter essa notoriedade De como é um povo acolhedor E que gosta de receber muito bem Todos que vêm E quando estamos fora também Acabamos nos aproximando De uma forma muito natural A gente brinca Que tem os consulados Mato-grossenses Espalhados por muitos locais Mas acabou que foi Na minha trajetória Ela acabou Fazendo com que eu mudasse Até por questões familiares Para Brasília Onde a minha mãe Na verdade foi transferida Trabalho para lá E eu acabei finalizando O colégio Iniciando a minha faculdade Brasília É um celeiro de advogados Por questões Dos tribunais superiores Estarem lá A própria atividade De servidor público Estar muito vinculada Também A área jurídica E eu acabei Indo de uma forma Muito natural Sempre desde criança Quis seguir essa carreira De direito E nunca pensei Inclusive Talvez Fazer algum outro curso Sempre foi uma forma Bastante natural E Brasília Acaba sendo realmente Um lugar bastante diferenciado Para você Estudar o direito Ali A gente acaba tendo Como professor De uma forma quase que natural Ministros Grandes nomes Grandes juristas Então é uma formação Muito bacana de se ter E Só que O curioso era Que Na mesma certeza Que eu tinha De fazer o curso de direito Era um ponto de interrogação Sobre dentro do direito Qual área seguir Qual área seria Porque também É um curso Que te dá Uma série de bons caminhos Para serem seguidos E acabou Que a advocacia Ela foi Aflorar Dentro de mim No último semestre Na verdade No nono semestre Onde eu acabei Tendo um pouquinho De experiência Não só no estágio Que eu fazia Nas funções Que eu tinha Mas até no estágio Obrigatório Que a gente faz Durante a faculdade E que acabou Me despertando Mais esse viés Principalmente A advocacia corporativa Que foi onde Eu acabei De uma forma Quase que natural Me encaminhando Profissionalmente Então Logo depois Eu passei Por três bancas De advogados O que me deu Uma Realmente Botar a mão na massa O que a gente No nosso jargão Aqui a gente fala Que é a barriga no balcão Onde você vai ao tribunal Verifica Realmente O dia a dia Da condução Dos processos E ali você Acaba tendo Também Principalmente No começo De carreira Experiência Com diversas áreas Do direito Sim E que acaba Também Te colocando Ali Em áreas Que você tem Um pouco mais De aptidão Óbvio Que não é sempre Principalmente No começo Que você atua Na área Que você gosta Mas é importante Você passar Por algumas áreas Também Para ter a certeza Absoluta De qual é a área Que para você Seria ideal Para desenvolver A sua carreira E a gente sabe Como você bem disse A quantidade De bons profissionais Que a gente tem No mercado E a partir Quanto mais cedo Você conseguir Escolher aquela Aquela área Aquela seara Mais você vai conseguir Se especializar Mais rápido Porque o direito Realmente é muito eclético É muito eclético Ele é muito aberto E envolve Todas as áreas Grandes escritórios Principalmente Eu imagino Como é que deve Ter sido isso A gente Olha muito Para isso Com bastante cuidado Porque o comércio Passa pelo direito Também As pessoas Nem sempre percebem isso Mas a gente Discute muito isso A própria FEComércio Hoje A Federação do Comércio De Mato Grosso Que é o nosso Grande orientador Reúne todos os empresários Ligados ao comércio E presta serviços A esses empresários E o próprio direito É um grande serviço prestado Onde a gente acompanha A legislação toda A legislação comercial Que é algo Extremamente complexo O próprio direito tributário Que deve ser uma grande dificuldade De acompanhar hoje E aí você Além de tudo isso Ainda está na área internacional Você trabalha com a internacionalização Que é algo Mais complexo ainda Porque leis nacionais Não são as mesmas Em diversos locais É muito estudo Foi um caminho natural E isso foi muito bacana Porque nesse desenvolvimento Da minha carreira Eu tive a oportunidade De ser convidado Para poder fazer parte Da Nelson Iles Advogados Que é o escritório Que eu sou sócio hoje Pela filial de Brasília Que já era muito bem estabelecida Na época Estou falando de 2013 Onde eu tive a oportunidade De ingressar no escritório Para poder desenvolver Alguns trabalhos específicos E ali Um escritório corporativo De âmbito nacional Te dá realmente A possibilidade Do desenvolvimento E do conhecimento Inclusive Das mais diversas áreas Por a gente ter um posicionamento Baseado na capilaridade A gente é o único escritório De advocacia no Brasil Com presença física própria Em todos os estados Então isso nos dá Dimensões De searas De economia Das mais diversas E de problemáticas Trazidas pelos nossos clientes Das mais diversas também E até Para poder Antes de responder A sua pergunta Contextualizar No meu desenvolvimento Dentro do escritório Eu acabei Sendo responsável Pelo desenvolvimento De alguns projetos Saindo em Brasília E logo um ano Depois eu comecei A desenvolver alguns projetos Junto a nossa matriz Em São Paulo E graças a Deus Esses projetos Eles foram Se desenvolvendo A ponto De eu ter sido Convocado Para poder Mudar de base Saí de Brasília E aí em 2015 Eu fui para São Paulo Em 2015 A gente já tinha Um posicionamento Muito bem consolidado Em todas as nossas filiais Em todas as capitais Do Brasil Inclusive aqui em Cuiabá Onde a gente tem A nossa filial Desde 2008 Mas em 2015 Foi um momento Que por uma ótima Coincidência Começaram a aparecer Demandas internacionais No escritório Seja um dos nossos clientes Que já estavam Que gostariam De ir para outros países Mas também Um movimento ali Politicamente A gente estava Num momento Que era um pré-crise Impeachment Enfim Mas naquele momento ali Muitas empresas internacionais Vindo se instalar No Brasil E que a gente começou A ter acesso Em função das diversas Posições E até dos relacionamentos Com os nossos clientes E também Que foi um terceiro passo Ou seja Demanda de empresas brasileiras Naquele momento Com aptidão Para internacionalização Demandas de empresas Internacionais Com o interesse De se instalar no Brasil E fazendo Uma análise paralela O mercado jurídico Para escritórios Do porte do nosso É um caminho natural A internacionalização também Os seus clientes Acabam se internacionalizando De alguma forma Se já não são Acabam se tornando Depois internacionalizados Exatamente Inclusive por incentivo nosso Mas naquele momento A gente tinha Uma opção De posicionamento De mercado Que deveria ser feita Porque os nossos concorrentes Escritórios Que a gente entende Que somos nossos concorrentes Naquela época Já possuíam Uma presença internacional Então Foi a junção de demanda E de análise De mercado Que fez com que O processo de internacionalização Do escritório Fosse iniciado Naquele momento E eu fui o sócio Responsável Então a gente começou A analisar o comércio Exterior A internacionalização De empresas Seja as brasileiras Para fora Seja as empresas De fora Aqui para o Brasil E as multinacionais Por exemplo Com posicionamento Aqui no nosso continente De uma forma mais estratégica E aí começamos Perfeito A gente está conversando Com o Marcel Dautro Que conta para nós Um pouquinho De como acontece hoje A internacionalização De empresas E principalmente A importância Do Mato Grosso Hoje nesse contexto Na sequência Nós vamos falar Mais ainda sobre isso Mas a gente volta Com a Vanessa Dias E um pouquinho De música Antes do intervalo comercial Pela estrada de chão Poeira No rastro do meu coração A saudade incendeia E eu que pensei Que o dia iria chegar De me ver em teus olhos Fazer-te uma jura A luz do luar Vem como um vento Que chega sem pedir licença Anunciando aquela chuva intensa E fazendo bagunça No meu coração Vem deixando no tempo Um ar de saudade Aquela lembrança Que logo invade Feito o cheiro De terra De chuva No chão Arsenal e comércio De volta Na sua sala Também Na nossa sala De visitas Aqui Marcel Doutro Advogado Especialista Na área De internacionalização No comércio Que conversa Conosco hoje E conta um pouquinho Desse contexto E vamos ver O que vem Pela frente O futuro Como é que Mato Grosso Pode se posicionar E como está acontecendo isso Marcel, você falava então Da sua atividade Do seu início De como se deu tudo isso Das grandes possibilidades Que se abrem Com o direito Nos grandes centros E agora Esse olhar Também aqui Para o Mato Grosso Uma vez que você Está se multiplicando Tanto São Paulo Quanto Mato Grosso Agora você fica Nesse bate e volta Uma semana Em cada ponta E responsável Pelo escritório Aqui Por que A necessidade De um escritório Tão forte Aqui no Mato Grosso O que é que está acontecendo Com o Mato Grosso A gente tem um grande orgulho De constatar E inclusive Eu fiz questão De fazer um estudo Muito aprofundado E hoje A gente é o único Escritório De âmbito nacional Com presença física Em Mato Grosso Uma presença De quase 15 anos E ainda mais Fazendo uma análise De mercado De cenário Atualmente Talvez seja uma das Melhores estratégias Que a gente pode ter E fica muito Perceptível No movimento Que eu acabo fazendo Entre São Paulo Onde fica a nossa matriz E a filial de Mato Grosso Uma atividade Acaba alimentando a outra De uma forma Muito intensa Porque querendo ou não Hoje Mato Grosso Faz parte do holofote Não só brasileiro Como internacional Por motivos óbvios O agronegócio É muito difícil Hoje não ter Um segmento De economia Instituições financeiras De tecnologia Que caso não estejam Ainda envolvidas Com o agronegócio Estão se movimentando Para Então é muito interessante Esse posicionamento Local Para fazer Não só as conexões Com as boas soluções Que estão nos grandes centros Não só brasileiros E com as originações E as demandas Que existem No Mato Grosso Não que a gente Não esteja bem servido Muito antes Pelo contrário Mas a gente se apresenta Como mais uma opção Grande opção De conexão De prestação de serviços Óbvio Mas também de boas soluções Eu vou aproveitar A sua fala Porque é algo Que a gente insiste muito Eu não sou matogrossense Mas já estou Há um bom tempo aqui E tenho dito isso sempre Eu adotei E fui adotado Como acontece Com todos os que vêm Para cá Não tem como não gostar Desse lugar Porque as pessoas aqui Gostam de você Então a gente acaba Gostando sim Mas eu falo sempre E muitos dos convidados Que vêm aqui A gente cita Esse tipo de situação Nem sempre O Mato Grosso Se coloca Na real posição dele A gente ainda tem Um pouco de complexo De vira-lata aqui E a gente tem que perder isso Como você colocou Mato Grosso Hoje é a grande estrela Do país O maior escritório De advocacia Do país Hoje Com posição Em todos os estados São mais de 1.200 advogados Que trabalham com vocês Vocês têm o escritório Aqui há mais de 15 anos E estão vendo esse Como o grande estado Como uma grande referência E um potencial De negócios Fantástico E isso leva A todos os outros negócios Não é só o agro O que desenvolve O desenvolvimento Do agronegócio Em algum local Nosso aqui Promove todo o resto De negócios É a cadeia do agro Que a partir do momento Que a principal atividade Sim é o desenvolvimento De cultura Seja do agronegócio Pecuária Enfim Mineração É uma série de atividades Que graças a Deus A gente tem Como riqueza natural Aqui Que acaba gerando As boas consequências É o comércio É a prestação de serviço Que decorre Da atividade Então a cadeia produtiva Do agro Não fica só Enclausurada No agronegócio Tanto de varejo De comércio Que não surge Em função das demandas Do agro E nesse movimento Que a gente começou a fazer Nesse novo desafio Que eu assumi Eu tenho passado Por várias cidades Que não só Cuiabá Cuiabá Como eu disse A gente tem presença Já desde 2008 Mas a ideia É também levar O escritório Para outras cidades E nesse movimento A gente percebe A riqueza E a quantidade De coisa que acontece Numa velocidade Impressionante Tanto que quando eu volto Para São Paulo Para falar com os meus pares E com o mercado Como um todo Eu digo Por mais que eu tente Caprichar contigo Pega um avião E vai lá ver Que eu não consigo Dimensionar em palavras A quantidade De coisa bacana Que está acontecendo A grandiosidade Que é isso aqui A velocidade Com que acontece Porque a gente tem Isso é É claro É um chavão Já em todos os lugares São Paulo é diferente E realmente São Paulo É um mundo diferente É um mundo a parte Lá tudo acontece 24 por 7 Todas as horas do dia Todos os dias Mas a gente aqui Tem um potencial Fantástico também Não para ser Uma São Paulo Mas para ter riquezas Tanto quanto Ou mais até Do que um estado Como São Paulo Eu acho Não tenho dúvida É saber se posicionar E um alimenta O outro Da melhor forma possível Se aqui existe A demanda Por que não trazer A melhor solução Você está falando São Paulo Como a principal economia Capital financeiro Da América Latina É a terceira maior Economia do Brasil Perde para o país Brasil E para o estado De São Paulo Então realmente Existe a geração Das boas soluções E por que não Conectar isso Com o Mato Grosso Fazer uma ponte Literalmente Onde aqui A demanda De tanta riqueza De tanta projeção Bacana Com as boas soluções E isso vai fazer bem Para São Paulo Obviamente Para o desenvolvimento De Mato Grosso E colocar Mato Grosso Na vitrine do mundo Principalmente Pelo mundo Precisar de Mato Grosso Isso é muito legal E a gente tem visto O desenvolvimento Que isso gera De uma forma Como a gente estava falando Uma cadeia A exigência Por exemplo Do desenvolvimento Da infraestrutura Para que isso possa escoar O posicionamento De bons prestadores De serviços Para poder atender A demanda Que é cada vez Mais qualificada A partir do momento Que um produtor Ou que uma empresa De Mato Grosso Se conecta Com o resto do mundo A exigência Das prestações De serviço Do varejo Do comércio Acompanha A referência muda Então a partir do momento Que a referência Que essas pessoas Dessas cidades Que estão em desenvolvimento Índices maravilhosos De desenvolvimento De riqueza Eles têm Óbvio que eles vão começar A ter acesso Ao que de melhor Tem no mundo E isso óbvio Que ele vai querer Que esteja ao alcance Da mão dele E é aí que O desenvolvimento E a cadeia Acaba acontecendo Além de ser Um estado rico Nós temos Todo o potencial Para ser Muito próspero E aí é como você coloca Esse seu olhar Para quem rodou Brasília Roda São Paulo O tempo todo E agora De novo Mato Grosso Até aonde A gente aposta No Mato Grosso Nesse desenvolvimento E principalmente O pequeno É um olhar Que a gente sempre tem O comércio Ele acontece Em todos os níveis Claro Mas o comércio Pela mão do pequeno É muito importante Também Para dar segurança A sociedade Porque ele se dissemina Mais A moeda Circula muito mais rápido Entre os pequenos Porque ela não fica Presa na mão De um grande Empreendedor De um grande empresário Como é que você vê O Mato Grosso Nessa situação Hoje Você que está Tão próximo Dos grandes Os seus clientes São clientes Grandes realmente Mas a expectativa Dos pequenos Dos menores Que estão chegando Agora Esse mercado É propício Eu acho Eu acho que é muito propício Eu vou fazer um paralelo Que eu acho Que pode trazer um pouco Dentro da minha experiência E de dimensão Para essa pergunta sua Eu sou responsável Pela internacionalização Do nosso escritório A gente está presente Em três continentes E em sete países Aqui na América do Sul A gente está Com presença No Chile E no Peru Na Colômbia E no Paraguai Na Europa A gente está em Portugal Na Ásia Na China E na Índia Inclusive A Índia acabou Desenvolvendo Uma questão Super bacana E eu acabei me tornando Diretor Jurídico Da Câmara de Comércio Índia Brasil Onde a interação Ali é muito bacana Com relação Às possibilidades De relação bilateral Entre os dois países E as projeções Que isso tem Para cada um Desses países Eu vejo Que Mato Grosso Pode se encaixar De uma forma Super bacana Quando eu falo Da Ásia China e Índia É o destino Da nossa produção Estou falando Se a gente somar Só a China E a Índia Tem quase Três bilhões De pessoas Vivendo naqueles Dois países Portugal Pela relação Também acaba sendo Um destino Em uma outra proporção Mas pelas relações Históricas Que a gente possui Também tem uma Atração bacana De desenvolvimento E quando a gente Fala da América Do Sul No caso A interação Inclusive A integração E possibilidade Do desenvolvimento De empresas Que aqui estão Nesses países E vice-versa Você imagina Que a partir do momento Que relações Como essas Que estão se desenvolvendo Nos últimos anos Em uma velocidade maior Isso continue acontecendo Vai fazer com que Todo o ecossistema Que está presente Por exemplo Na cadeia do agro Necessite Que ela se desenvolva Também Então o comércio Acaba sendo necessário A prestação de serviço Mas no caso Do comércio Como que uma pessoa Que pensa em empreender Pode olhar Bom, se essa cidade aqui Está tendo essa projeção Você passeando Eu acabei de fazer Uma rodada Super bacana Nos últimos dias Entre Sorriso E Primavera do Leste São cidades Que são canteiros de obra Pessoas estão mudando Para lá Vão morar ali E vão precisar De comércio De todo tipo De comércio De bens Serviços E tudo mais É aquela casa Que vai ser construída Quem está construindo Aquela casa O que ela precisa Depois que ela for Quem vai fazer A jardinar Quem vai mobiliar Quem vai pintar Quem vai cuidar Da eletricidade Depois que estiver pronta Quem vai cuidar da casa Enfim É toda uma cadeia positiva Que vai se criando Com demandas E a partir desse momento Você se identifica Bom, se aqui tem Boas pessoas E boas projeções Ali pode ter também É ótimo É a esperança Pelo futuro Cada vez mais forte Não chega a ser Nada de sonho É uma realidade Que está acontecendo E esse é o olhar Do Marcel Alguém que vem Com a responsabilidade De cuidar Desse relacionamento Também A Vanessa Vai tocar mais um pouquinho Pra gente Enquanto a gente Aguarda mais um comercial O vento sopra Por entre as águas Me faz tuas ondas No som do mar Flor de areia Me compõe de laços Sorrisos, braços Num doce afago Me abraça Flor de areia 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 O mar A imensidão Te grava em mim Desenho na areia Nosso amor O mar O mar que beija A praia A vida Sendo vida Enfim Naquela areia Brotou uma flor Flor de amor Pro meus dias vida Pro meu chora lento Nessa distância O tempo nos aproximou Pro meu coração morada Na minha vida estrada No meu caminho amigo A tua luz brilhou A amizade é casa Amigo é morada E no meu coração Tu primaverou Arsenal e comércio De volta Agora do lado de cada sala Como já é tradição E a gente conversa um pouquinho Com o artista O artista de hoje Vanessa Dias Alguém que já nos acompanha Há bastante tempo Alguém conhecida De todos vocês Claro Pelo sucesso que faz por aí Hoje eu quero conversar Um pouquinho diferente Com você Vanessa Ai 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 Vamos lá A gente fala muito Da Vanessa artista Que é reconhecida Pelo público Tem acompanhado Uma série de projetos Nossos Mas a Vanessa É mais que isso A Vanessa É profissional De outra área Do mercado Atua com RH E tem uma formação Interessantíssima Na área de pessoas Com coach E tudo mais Como é que é tudo isso Vanessa Como é que chegou A tudo isso E mantém O talento artístico Sempre na frente De tudo Bom Primeiramente Boa noite Mais uma alegria Estar aqui Como sempre E aconteceu assim Muito natural Porque como É muito comum No meio artístico Nem todo mundo consegue Pagar as contas Só com arte E logo no início Da minha carreira Eu vi que eu não ia dar conta Até Enfim E daí eu falei Olha Eu preciso ter um plano B Na vida E eu fui fazer psicologia E a vida foi me levando E eu vim me desenvolvendo Na área da psicologia Organizacional E daí vem A gente precisa Ir se especializando Sou pós-graduada Em gestão de pessoas Por indicadores E coach Tenho formação em coach E assim E hoje Como é que eu administro Tudo isso Horário comercial Eu estou Como psicóloga Organizacional E a partir das 17 Dependendo do dia Um pouco mais cedo A música está sempre comigo E algo muito interessante É que parecem Dois mundos Muito diferentes Mas algo que eu tenho comigo Desde quando Eu comecei a pesquisar Qual que é o meu propósito De vida O que eu estou fazendo aqui Que Durante a minha adolescência Eu achei que era música Nossa Meu sonho Você cantora famosa Não sei o que E depois Eu fui entendendo Que não era isso E eu estou aqui O meu propósito É auxiliar as pessoas A se desenvolverem As pessoas As pessoas Quando passarem Por mim Saiam um pouco melhor Do que quando me encontrou E eu vejo Na psicologia E hoje Na gestão De RH De uma empresa Eu vejo Que eu tenho Essa possibilidade De desenvolver as pessoas De auxiliar elas A encontrar a melhor versão De si mesma Através do trabalho Que é uma dificuldade Muito grande hoje Que nós até encontramos Enquanto recrutadores São pessoas que realmente Entendam o que é o trabalho Qual que é o lugar Do trabalho Na vida dessa pessoa Para que serve Então muitas pessoas Buscam só emprego Sim E na verdade Não é nada disso Exatamente E a minha luta Enquanto recrutadora Enquanto psicóloga Organizacional É justamente trazer A importância do trabalho Para a vida da pessoa Que lugar ela dá isso E com a música Para mim também Não é diferente Através da música Eu tenho a música Como desenvolvimento pessoal Das pessoas ouvirem E se sentirem melhor Tanto que as minhas músicas Trazem muito essas mensagens De reflexão De pensar na vida De admirar a natureza E por aí vai Então para mim É muito tranquilo Eu consigo Administrar as duas coisas Com facilidade Bacana Eu vou aproveitar Essa sua deixa De ajudar pessoas De incentivar as pessoas A serem melhores Vamos falar um pouquinho De um outro projeto Que você está junto conosco No Sesc Festa na Praça Vanessa Como é que tem sido Para que todos saibam Festa na Praça É um projeto do Sesc Que acontece aqui em Cuiabá Nas terças-feiras Na Praça Alencastro E nas sextas-feiras Na Praça do Jardim das Américas Onde a gente leva A diversão Toda a culinária Cuiabana Para as praças É um Então o que acontece Na quinta-feira No Sesc Arsenal Com o Bulixo A gente leva Para essas duas praças Durante a semana E uma das pessoas Que tem nos acompanhado Com o seu show Com a música Tão bela Que ela nos presenteia aqui É a Vanessa Como tem sido Ir para o público Depois de tanto tempo Longe e tudo mais Ver isso aí acontecendo Só de pensar A gente até arrepia aqui Mas a gente que é artista Porque realmente Depois de tanto tempo Estar num lugar aberto Levando algo Para a sociedade É uma experiência Muito bacana E algo que eu acho Muito interessante nisso Porque algumas pessoas Principalmente amigos Que eu trago de fora Que vêm me visitar Um lugar Que tem que bater cartão É vir No Sesc Arsenal Para conhecer E muitas pessoas dizem Nossa, parece que você não está Em Cuiabá Porque é uma outra É um outro tempo Principalmente nas quintas-feiras Aqui que a gente tem Tanta coisa maravilhosa Que é esse espaço Para os artistas Cuiabanos E estar levando isso Para a sociedade É estar abrindo a porta E até mesmo oportunizando As pessoas que às vezes Não têm essa condição De estar vindo aqui Não têm o acesso Não têm o acesso De estar aqui E ser porta-voz De alegria É uma grande honra E eu acredito Que esse também seja O sentimento dos bolicheiros Que as pessoas estão lá E ficam Nossa, eu não acredito Que coisa maravilhosa Esse cicatute E aí a gente está cantando Uma música E de repente a gente desce E vem alguém Que a gente nunca viu na vida E fala Nossa, parabéns Sua voz é linda Nossa, a música que você cantou É maravilhosa E isso não tem preço Então é um projeto lindo Que eu desejo Que esse piloto Vire comandante Sabe? E chegue a todas as praças Aí da cidade Com certeza É um projeto Que vai crescer muito A gente vai voltar Para o lado de lá Continuar a conversa Com o Marcel Enquanto a Vanessa Toca mais um pouco Para a gente Seja mais que tudo Seja o verso Que completa O poema da canção Marcel, de novo Para a nossa conversa aqui Você falava de uma situação Que eu acho que é Bem importante A gente comentar isso Para mostrar A importância do Mato Grosso Você hoje é o diretor Da Câmara de Comércio Índia Brasil Eu estou jurídico, isso Como é isso aí? E qual é a atividade Realmente? O que é que a gente pode esperar Da Câmara de Comércio Índia Brasil? Legal Isso acabou De uma forma muito natural Acontecendo A partir do nosso projeto De internacionalização Onde a gente Sempre verifica Quais são as oportunidades De desenvolvimento Da nossa atividade Para com aquele Determinado país No caso da Índia Para a gente Era muito desconhecido É uma relação incipiente ainda Ou seja Não está totalmente Estabelecida Pelo contrário E quando a gente Teve acesso A Câmara de Comércio O escritório Acabou se associando E desenvolvendo Um projeto Para ser uma referência Jurídica Na relação Índia Brasil E isso acabou Acontecendo De uma forma Muito intensa Por de novo Estarmos em um momento Entre os dois países De estabelecimento De relação comercial E naquele momento Eu estou falando Do início Do final de 2000 Segundo semestre De 2018 Início de 2019 Acabou realmente Acontecendo Muita coisa bacana Na relação Bilateral Dos dois países E que a nossa Presença Como um Porta-voz jurídico O escritório Naquele momento Investiu Na relação Entendendo Qual eram As operações Indianas Que existiam No Brasil Qual eram As operações Brasileiras E o que poderia Se desenvolver Dali Acabou acarretando Em um período De um ano Três idas minhas Até a Índia Com missões Empresariais Identificando Um pouco E me surpreendendo Com a relação Já existente Que não é pequena Mas com um potencial Gigantesco Então Até pela interação Que a gente teve Foi um caminho Quase que natural A gente passar Por essa Nova posição Me tornar o diretor jurídico Justamente Para poder ser Uma voz jurídica Na relação Que a Câmara Atua Um protagonismo Muito grande Então é muito bacana De saber De poder estar presente Em um momento De desenvolvimento De estabelecimento De uma relação Que é muito promissora O grande objetivo Vamos dizer assim A entrega Efetiva Num projeto Desse Num processo Desse É Oferecer Condições Para quem Tem a intenção De comercializar Com a Índia Por exemplo Essa é a grande função É a grande É a grande entrega Que vocês fariam Como escritório É apoiando Juridicamente Orientando Do ponto de vista Legal É isso? Exatamente Para que tudo aconteça Existem regras A serem seguidas Interpretações Das relações Cada Cada relação Do Brasil Com o país Possui Regras Específicas São acordos Bilaterais São tratados Que trazem Questões tributárias Trabalhistas Enfim Então Para cada tipo De comércio Que é desenvolvido Com o país Existem regras Que precisam Ser cumpridas A gente Como corpo jurídico Acaba traduzindo Para a realidade Daquela empresa O que ela precisa Fazer Para ter uma relação Com aquele país E acaba Funcionando Como uma ponte Para poder Identificar Possíveis parceiros Indicar Possibilidades Que a gente Em uma missão Empresarial Acabou vendo Então é muito comum O advogado Ele Nesse momento Ele até Extrapola um pouco Da sua profissão A partir do momento Que eu Por exemplo Que fiz uma missão Empresarial Para lá E visitei Não só Os passeios Institucionais Embaixada Consulado As câmaras Entidades Mas acaba Visitando Empresas Empresas Que tem interesse De relação Comercial Com o Brasil E a gente Volta com isso Com essas informações E a gente Acaba compartilhando Com os nossos clientes Então a gente Acaba aguçando E até incentivando Os nossos clientes A terem acesso A novos mercados Você acaba Oferecendo um portfólio De possibilidades De negócio Para até Algumas empresas Que nem são Clientes de verdade Mas que vão se tornar Clientes O importante Num primeiro momento É servir como ponte Quem não gostaria Como brasileiro De saber que empresas Do seu país Do seu estado Tem relacionamento E está se desenvolvendo Com outras culturas Faz parte aí Da globalização Enfim É um caminho Sem volta Nós vamos de novo Com a Vanessa Que vai mais um pouquinho Com a sua música Fantástica E a gente volta Depois do comercial Para o nosso último bloco Onde a gente Faz o encerramento De tudo isso Que o Marcel Tem contado para nós Vanessa Vamos temperar a vida Aconteça o que acontecer Lembre-se que a sorte É amiga E tudo você pode fazer Vamos temperar a vida Buscá-la na fonte do ser A coragem e a energia Só depende de você É tempo de plantar É tempo de plantar Regar semente Abrir o coração Seguir pra frente Pro alto Cantando contente Sorrindo pra vida Sentindo que a gente É parte de um todo Fazer diferente Fazer diferente E enxergar no outro Um pouco de nós Vida segue Rio que corre Rio que corre Todo dia Renascer Copo cheio Vento frio No espelho Quem é você Quem é você Quem é você Esse mercado Que se abre Você falou tão bem Do mercado da Índia Mas principalmente As pessoas Podem ficar Tranquilas com o Mato Grosso Nós temos espaço Pra crescer E temos braços abertos Pra receber Quem vier pra cá Não tenho dúvida disso Acho que o Mato Grosso Passa por um dos seus Principais momentos Realmente Na verdade Infelizmente A pandemia Nos trouxe Uma série de consequências Nessas consequências Acabou que o Mato Grosso Ficou mais evidenciado ainda Porque uma das principais Demandas Durante a pandemia Foi a alimentação E a gente ganhou Mais importância Não à toa O preço das commodities Acabou subindo Isso de uma forma Quase que natural Gerou mais riqueza local Em função do próprio preço Dessas commodities E de novo A partir do momento Que a demanda local De produção aumenta A cadeia Acaba sendo Necessária Que seja desenvolvida E nesse sentido Acaba trazendo Também novas oportunidades Novas possibilidades De serviços E de prestação De serviços E também De produtos Que vão ser necessários Para que as pessoas Que ali vivem Também se desenvolvam As cadeias As redes locais De varejo De comércio Também acabam crescendo Necessitando de novos funcionários Então Vejo aí Um futuro Se Deus quiser Bastante promissor Para o Mato Grosso Na verdade Uma realidade Ótimo E aí a gente é obrigado A comentar Aqui E dizer para todos vocês Que nos acompanham Que nos ouvem A Fecomércio Além do Sesc Além da responsabilidade Pelo Sesc Que faz toda essa parte social Com a cultura Educação Lazer Assistência E saúde Nós também Nós também Respondemos Ao lado Tanto do empresário Da necessidade De mão de obra Mais especializada Eu acho que é iminente É algo Totalmente evidente Ela é real Dentro dessa experiência recente Que eu tenho passado De visitar Alguns dos nossos clientes Em diversas cidades Do interior de Mato Grosso Vários deles Acabam confidenciando A busca Por profissionais Novas funções Que até então Não existiam E que eles passam A buscar no mercado Com relativa dificuldade Então isso já é um retrato Exatamente disso Desse cenário Que a gente está analisando aqui É o desenvolvimento Das empresas Que exigem Novas funcionalidades E óbvio Que a população Tem que estar preparada Para poder aproveitar Essas oportunidades Além disso Além do profissional Que vai executar Realmente Tem uma outra situação Que também A gente fica Com o olhar atento E você está muito ligado A isso Você atua também Na área de compliance Empresarial Como é que as empresas Estão preparadas Para enfrentar Esse mercado novo Que vem aí Principalmente Essa internacionalização Com o olhar aqui Para o Mato Grosso É um desafio A partir do momento Que o mercado Mato Grossense Se comunica Com o mercado mundial Ele vai estar exposto Às regras Que existem Nos mercados internacionais As exigências Que as empresas De lá tem Para a contratação De uma empresa De um produto De um serviço daqui Compliance Questões de sustentabilidade Implantação de LGPD São temas Que para eles São obrigação Então eles só se relacionam Com empresas Que estejam adequadas À compliance Que estejam adequadas À questões De sustentabilidade As três famosas letras Que todo mundo fala ISD Questões de LGPD São consequências Quase que naturais Então Empresas que Pretendem Ou que já possuem Relacionamento Com empresas internacionais Tem sim Que estar atentas A essas exigências Caso elas tenham Interesse de fazer negócio Com essas empresas De fora Que é também Um mercado De prestação De serviços Para essas empresas Não tem a dúvida Prepará-las Para isso É um mercado Que está crescendo E que tem Grandes possibilidades Em grande quantidade Porque a partir do momento E até porque São legislações Recentes no Brasil Então não é algo Antigo Que todas as empresas Estão acostumadas Pelo contrário São legislações Que principalmente A questão de LGPD De compliance Com poucos anos De vida E que as empresas Têm que se adequar Para poder Não só Estar de acordo Com a legislação brasileira Mas também Apta a se relacionar Com empresas internacionais Também É algo extremamente novo Mas que Ninguém vai fazer Negócios Aqui ou lá fora Se não tiver muito Atento a isso E é bastante complexo É complexo É complexo Mas não é distante Da realidade Porque o projeto De implantação De uma De LGPD Da lei geral De proteção de dados De questões de compliance Ela vai ser adequada Para o tamanho Daquela empresa E o mais importante E existem empresas Que acham que Não é necessário Porque são pequenas Muito antes Pelo contrário Esse é um ponto Muito interessante A legislação Ela existe Ela é necessária Mas ela é Vamos dizer Calibrada Para cada porte De empresa Então não dá Para esquecer Isso aí E quem trabalha Com esse tipo De serviço De assessoria Tem que entender Também que vai ter Que ter preço Para todo mundo Para ficar acessível Porque é necessário Não é coisa Dos grandes só A gente começou A gente começou A gente começou Falando aqui Dos portes E necessidades Das empresas E da quantidade De profissionais Que por exemplo A área de direito Possui no mercado Então realmente Existe mercado Para que todos Possam não só Prestar bons serviços Mas também Do outro lado Para que as empresas Tenham a capacidade De obtenção Desses próprios serviços Esse é o grande segredo A gente ter Um mercado bem preparado Quem está hoje Pretendendo entrar Ou atuando já No nosso mercado Aqui do estado todo Tem que estar muito atento Porque o comércio Internacional Não espera Como todo comércio Se você estiver desatento Alguém vende No seu lugar Mas o internacional Ele é muito mais rápido ainda Você que está olhando O tempo todo Que com esses Toda esse Trabalho internacional Que você faz Quando você vai para fora Você tem percebido Realmente isso Todo mundo está atento Aos grandes mercados E se nós perdermos Esse tempo Nós não vamos conseguir Mais entrar Porque ele perde O negócio em si Exatamente O poder aquisitivo Principalmente Para as empresas Internacionais Nesse momento É muito grande Com relação ao Brasil Em função da questão cambial O real Muito desvalorizado Perante ao dólar Ao euro Enfim E acaba que Para empresas Que tem atividade Que o Brasil É essencial A facilidade De entrada No mercado brasileiro Acaba sendo também Relativamente Facilitada Então a empresa Que opta Por vir para cá Ela vem realmente Com poder aquisitivo Para fazer acontecer E quem tiver apto A poder se relacionar Com elas Com certeza Vai se estabelecer E vai se desenvolver Nessa mesma velocidade Perfeito A gente chega ao fim Do nosso programa Agradece a todos Que nos acompanharam Mas principalmente Agradece o Marcel Que deu uma aula Aqui de como funciona O comércio De como nós estamos Nos internacionalizando E a gente deixa Agora nossas câmeras Para suas considerações Finais E sua despedida Marcel Muito obrigado Eu que agradeço A oportunidade De vir bater um papo Tão bacana Tão leve E musical Para que a gente Possa bater um papo Fazer uma análise Do cenário de Mato Grosso Desenvolvimento Das relações Do Estado Seja na área Do comércio Seja em questões Internacionais Óbvio Sob o ponto de vista Jurídico Então um grande prazer Poder estar aqui Fico à disposição Para outras oportunidades Muito obrigado Marcel A gente vai agora Para a Vanessa Que vai nos brindar Com mais uma música Já não tenho Tanta pressa Hoje olho Para mim mesma Respeito Cada passo meu O que eu tenho Para encontrar Além do próprio eu Hoje caminho Mais tranquila Sou mais gentil Com o meu caminhar O tempo me ensinou A assinar Do valor que tem A vida Quando aprendi A me amar Sou o tempo E a estrada O próprio passo A caminhada A luz que ilume No dia Eu sou a noite Enluarada Eu sou senhora De mim O meu vestido É a coragem Sou o começo E o fim A viajante A viajante A viagem A viagem Já não tenho Tanta pressa Hoje olho Para mim mesma Respeito cada passo Meu O que eu tenho Para encontrar Além do próprio eu Hoje caminho Mais tranquila Sou mais gentil Com o meu caminhar O tempo me ensinou A assinar Do valor que tem Minha vida Quando aprendi A me amar Sou o tempo E a estrada O próprio passo A caminhada A luz que ilume No dia Eu sou a noite Enluarada Eu sou senhora De mim O meu vestido É a coragem Sou o começo O fim A viajante A viagem E o que flor Pra ser Florescerá E o que flor Pra ser Florescerá askedeu Florescerá